A gente está aqui adentrando a área VIP Eu estou aqui com o Ednei e com o Cris Dias Com as pessoas mais VIPs que existem nesse evento Para mostrar para vocês a área VIP Ninguém conseguiu entrar ainda na área VIP Só a Pix mostra para vocês como é Então o que a gente pode ver aqui? A gente tem cafezinho e negócio de prata Patês com... O que é isso, moça? Doce de canela Que é uma delícia Posso pegar um? É bom mesmo E ele tem Red Bull Posso pegar um? É o que pode pegar Red Bull de graça Tem ar-condicionado também Também que agora está um super frio E ali estão todos os VIPs São só eles Olha Se eu vou ganhar na mão assim Você vem me dar Obrigada E essa área VIP tem uma visão panorâmica do evento Mas tem uma película na janela Para a gente poder ver o que rola lá fora E ninguém ver a gente aqui dentro Porque a VIP que é VIP Não se deixou mostrar É isso E aí